Numa festa de viola Rastros sertanejos, amigos do coração Depois daquela festa eu fiz essa canção John Miner e Marciano eram show, coisa de vida Além de suas canções também levava a bailarina Com rio, parada dura, quase que amoleceram Com bailar da bailarina, blusa perdida seteira Zé Curacha e Zé Lupinho devolveram a passagem Nesta festa tão bonita, só mandaram uma mensagem Pontuários, clave atores, balançaram o corrento Chegaram adiantados, rogóceos do preto Milionários, José Ricos, chegaram atrasados Na louca estrada da vida, seu cara ficou parado Chitãozinho, chororó, foram os nossos obrigados Depois daquela festa, dois meses apaixonados O Duca e o Duca e o Duca, o Duca e o Duca Era um show que foi o estouro Bataram a banquinha, na paz e o perão de louro Amigos sertanejos, somos dois iniciando Um abraço pra vocês, onde vivem brigaciando Um abraço pra vocês, um fiel, minha glacia